Rã, 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 pega a visão, pega a visão, rã, 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 pega a visão, pega a visão, rã, é o salminho que tá mandando, anda, chama, é o tiguinho que tá mandando, anda, chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha aí, chama, rã, chama, rã, chama, rã, brota e convoca as putas, brota e convoca as putas, mais tarde tem fervo, hoje vem a sua luba. Só uma sorobinha de leve, sorobinha de leve com essas filha da puta, taca bebida, depois taca pica e abandona na rua. Só uma sorobinha de leve, sorobinha de leve com essas filha da puta, taca bebida, depois taca pica e abandona na rua. Taca bebida, depois taca pica, taca bebida, depois taca pica e abandona na rua. O ritmo do dia, taca bebida, o ritmo do dia, taca bebida, depois taca pica e abandona na rua. É o salminho que tá mandando, anda, chama, é o tiguinho que tá mandando, anda, chama Chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha, chama, 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 chama Brota e convoca as puta, brota e convoca as puta, mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba Só surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois toca pica e abandona na rua Só surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois toca pica e abandona na rua Taca bebida, depois toca pica e abandona na rua O ritmo do ninguém é esse aqui, pega a visão, pega a visão O ritmo do céu é esse aqui, que ele bebe ele pica